A partir de agora a gente vai falar só sobre serras e a gente acabou de chegar no Vale dos Vinhedos. Por aqui a gente vai mostrar um pouquinho do turismo que tem aqui nessa região para vocês conhecerem aqui. A gente tentou fugir um pouco do óbvio que seriam as vinícolas e as cantinas, então eu acho que vocês vão gostar. Estamos aqui em Bento Gonçalves, mais precisamente no Vale dos Vinhedos. Bento é a primeira cidade de serra que a gente vai mostrar para vocês. E por que a gente veio para cá? Porque é um dos primeiros destinos que você pensa quando se fala em Rio Grande do Sul. Afinal, o Vale dos Vinhedos, o caminho de pedras, é famosíssimo e lindo. Por aqui a gente encontra várias vinícolas premiadas, vinícolas renomadas. Vem comigo que esse passeio está maravilhoso. E já vamos falar de parada obrigatória aqui no Vale dos Vinhedos. A primeira delas vai ser a Cook Marmelata. A gente parou aqui para tomar um cafezinho especial, já fomos super bem recebidos. Vem conhecer esse lugar. Já pensou em vir para a Serra Gaúcha e ainda conseguir vivenciar um dia na fazenda? Sim, é possível. A Casa da Ovelha abriu os portões e as porteiras, vamos dizer assim, e tem mostrado como atração toda a funcionalidade da fazenda. Toda a lida do campo aqui é uma atração. A Casa da Ovelha, com o laticínio surgiu em 1998, que começou a primeira produção. E o pessoal vinha visitar, provava os produtos e queria saber de onde vinha o leite e como funcionava. Então, em 2013, a gente abriu o parque para o visitante realmente ter essa experiência, desde o nascimento, de todo o processo, como que funciona a nossa fazenda, até a produção dos produtos, né? Nicole, explica pra gente um pouquinho como que funciona a falcoaria aqui. Então, a falcoaria é um pouco da demonstração das aves de rapina, onde que vai ter o gavião e a coruja. E eles vão fazer voos e vai mostrar toda a dinâmica e a interação com as pessoas que estão aqui assistindo. A gente também tem o pastoreio com os cães Border Collie. Então, eles vão fazer toda a movimentação do rebanho através de comandos. E é uma pequena demonstração do que acontece na nossa fazenda. Com aproximadamente 800 ovelhas, né? Então, um cachorro vai movimentar todo esse grande rebanho. E aí, a gente faz uma pequena demonstração com algumas ovelhas, para o visitante compreender que um cachorro, ele vai buscar a ovelha, vai levar lá para a direita, vai levar lá para a esquerda, conforme os comandos que o pastor quiser e quiser que ele faça, né? E seguindo pela fazenda ainda, você também vai ter o berçário dos cordeirinhos, que é uma coisa mais fofa. Você consegue alimentar eles com uma madeira, né? Tem também a alimentação das ovelhas mais velhas, tem a ordenha, tem tosquia. Então, assim, a gente consegue viver realmente o dia a dia dessa fazenda incrível. Cada atividade tem o seu horário, porque a gente respeita sempre os horários dos animais, né? Então, a gente não pode amamentar os cordeiros todo momento, as aves não podem voar todo momento. Então, cada atividade tem o seu horário programado e acontece várias vezes ao dia. Então, no momento que o visitante chegar, ele vai ser direcionado para a atração que está ocorrendo. E você ainda consegue ver todo o rebanho chegando para fazer a ordenha, que no final viram produtos maravilhosos. E é claro que a gente não ia deixar de falar de gastronomia aqui na Casa da Ovelha. Eles produzem produtos como iogurtes, queijos, sorvetes, doces. Eu vou mostrar tudo para vocês e a gente vai fazer uma degustação por aqui. Vamos começar pelos queijos, então. Vamos! Então, aquele lá, o primeiro, ele é um queijo de 90 dias. Ele é um queijo mais fresco. Então, vai sentir no paladar um sabor mais suave. Depois, a maturação seguinte é de 180 dias. Então, essa, ela vai já dar um pouco mais presente no paladar. Tu vai sentir que ele vai começar a se assemelhar a um parmesão. E esse é o de 500, é o mais maturado da casa. Isso. É a reserva especial. Ele lembra um grana padano. Esse daqui é o mais salgado. Ele fica muito bom com uma salada. Então, a gente também tem aqui o queijo labiné. Então, esse é com o zátar. A gente tem o natural, que é apenas o queijo. A gente tem com o zátar, que é orégano em especiarias. E a gente também tem com o adobo, que é com pimenta. Faz parte da culinária árabe, né? Isso. Muito bom. E esse? Esse aqui é o molho pesto. Amo. Feito com o nosso queijo pecorino. E ele tem nozes também. Nossa, muito bom. Aqui, então, a gente tem o nosso iogurte. Os primeiros produtos foram os iogurtes. Então, ainda são um sucesso. Tudo começou aqui. Tudo começou ali nesse... Esse aqui, esse tem sabor. Tem peda... Não tem sabor, gente. Ele tem pedaços de frutas. A gente tem o iogurte natural. Nós temos o de amora, o de damasco, que é esse que você tá provando, e o de mirtilo. E pra finalizar, o grande finale... O nosso doce de leite. Esse daqui é o Memé, que é da ovelha, né? Ah, muito bom. A gente come de colher. Mulher do céu. Que pecado! Você vê que ele até tem uma tonalidade um pouco mais escura, né? Um caramelo escuro, porque não vai... Provavelmente não vai muito açúcar na produção. E ele fica cozinhando por mais tempo e fica nessa tonalidade. Então, ele é muito gostoso de comer. Vamos me despedir de Bento Gonçalves. Tô levando na bagagem experiências incríveis e sabores maravilhosos dessa região. Eu vou botar o pé na estrada, que a nossa próxima parada é São José dos Ausentes. Bora lá!